Salve, salve investidores. Vamos atualizar o nosso estudo semanal das maiores compras da semana. Na semana o dólar teve uma alta de 0.72, já o Ibovespa teve uma queda de 3.09. O Ibovespa teve 23 ações com fluxo de compra, o que representa 26% de seu índice. Já as malcaps tiveram 42 ações com fluxo de compra, o que representa 33% de seu índice. A ação que mais teve compra na semana do índice Ibovespa foi a HAPV3, rentabilidade negativa, uma queda de 6.67. Já o fluxo vendedor ficou por conta de, via 3, a rentabilidade negativa, uma queda de 12.88. Dentre as mãos, maior compra, a ERI3, rentabilidade positiva, uma alta de 8.87. E o fluxo vendedor ficou por conta de, via 3, a rentabilidade negativa, uma queda de 12.88. Dá uma olhada nas maiores compras da semana, começando pelo índice Ibovespa. Destaque para HAPV3, seguido de BPAC11, MRFG3, PRIO3, BBAS3, PETA3, CCRO3, JBSS3, ELETE3 e CL3. Entre as mãos, destaque para ARI3, seguido de MRFG3, OAL4, SBFG3, BAP4, SIMH3, DIF3, UDPV3, MILS3 e SER3. Bom pessoal, essas são as ações que mais tiveram compra na semana. Termino o vídeo por aqui, forte abraço a todos e bons investimentos.